Essa carreira ia ficando sem minha motinha. O que foi? Ia roubando. O que é roubando? O guarda tá lá naquele alto de seu manel. Os guardas. Sim. Rapaz, não tem aquela varidazinha que entra por dentro do terreno de seu Raimundo? Sim. Entrou no terreno de seu Raimundo, saiu por ali cortando caminho. Quando eu cheguei lá embaixo, os guardas não iam voltando lá pra cá? Rapaz, voltei em toda carreira, quase que me pega, viu? Foi mesmo? Foi. Mas me livrei. E aí, pronto. Oi? Ei, nós arrumamos cinquenta reais. Eu não tenho não, homem. Eu vou dizer aos guardas que vocês... Ei, 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 pera aí, calma, homem. Eu vou dizer. Vai me entregar. Vou, eu tenho que ser morto. Não vá não, homem. Que conselho que você correu dele, eles vão saber quem é você. É mesmo, né? Esse aqui em casa. É cem real. Pera aí. Hein, cem? É. Eu não tenho cem não, homem. Então, pera... Eu vou arrumar cinquenta. Não, não, não. Então eu vou lá. Homem, homem, pera aí. Calma, homem. É o dia da prestação. Pera aí, eu vou lidar. Cento e cinquenta. Cem, cem real. Cem real. Tá aqui, homem. Vai com Deus. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tá aí, cem real. Diga que eu tenho a prestação. Depois eu pago. E que? A prestação de que? Graças a Deus, me livrei dos guardas. A prestação de que? As cadeiras, homem, que eu comprei. Vai, vai, vai. Ah, eu vou lá. Tô na moto. Não vou mais na moto não, jovem. Essa é só a moto de festa não.